Com filhos menores, passam a ter prioridade em todos os programas sociais do governo da Paraíba. Veja na prática como isso vai funcionar. Uma lei que já foi sancionada pelo governador João Acevedo, de autoria da deputada Francisca Mota e também do deputado Wilson Filho, dá às mães solo um benefício diferenciado. Mãe solo, segundo a definição da lei, seria aquela mãe que o registro do seu filho só consta o nome dela, então não há o nome do pai. Apesar que a gente sabe que existem mães solo, que tem o registro em nome do pai também, mas para a definição da lei, a mãe solo tem que ter o registro de nascimento do seu filho com o nome apenas dela. Os benefícios dessa lei, ele dá prioridade às mães solo nos programas assistenciais do governo, bem como prioridade em matrículas e transferências dos seus filhos nas escolas estaduais. Agora, tem sido comum as pessoas fazerem a determinada pergunta, e eu que crio meu filho sozinha, não tem pai, o pai deixou, abandonou, mas essa lei é específica, ela só atende se não tiver o nome do pai no registro? Exatamente. Essa lei define que, para ser a mãe solo, ela tem que ter o registro sem o nome do pai. Porém, nada impede, também não sabemos quais serão as implicações no futuro, que no judiciário, essa mãe, equiparada à mãe solo, segundo a lei, possa pleitear o direito, comparando-se a essas mães que não possuem o pai no registro de nascimento dos seus filhos. Elas têm prioridade nesses programas, elas precisam ter o requisito para participar do programa, e aí as mães solos, elas vão ter prioridade nesses programas. Qual a sua avaliação nesse sentido, de forma jurídica, importante? Eu acho importante, porque assim, a mãe solo, ela não divide com outra pessoa, né, o trabalho que tem ali para criar o seu filho. Então, essa prioridade vem de forma a equipará-la àquela mãe que tem a ajuda do pai. Eu acho que na forma geral, social, isso foi muito importante. Além da questão psicológica de ter a responsabilidade de ser mãe e pai, tem também agora a financeira, né? Exatamente, tem a financeira e vai poder usufruir aí dos programas de forma prioritária. Inclusive aqui, trazer o meu reconhecimento a essa ação tão importante, lei, inclusive, propositura da Assembleia Legislativa, através do deputado Wilson Filho e da deputada dona Chica Mota. Deputada Francisca Mota, que tem, inclusive, um olhar para a família, dentro das suas políticas elaboradas na passagem pela vida pública, tem esse olhar, que é um olhar voltado para, principalmente, a questão das famílias. E isso é de extrema importância. A mãe, mesmo com a presença do pai, já tem uma responsabilidade bem maior que o próprio pai. E imagine a mãe, uma vez, sem sequer ter a oportunidade de colocar lá no registro o nome do pai. Existem homens covardes nesse sentido, que negam a paternidade e que negam a autoria, e que negam, inclusive, a consequência dos nossos atos enquanto homens, né? A gente sabe como que fica essa questão da dificuldade de criar um filho sozinho. Deixa eu mandar um grande abraço ao povo do YouTube que está me acompanhando.